Vem cá, como é a sensação de ser famoso? Fala aí, tirar foto com os fãs. Você é uma pessoa assim, muito humilde, sabia? Eu sou sua fã também. É fã até mirim que o homem tem, gente, olha. Isso é um presente de Deus, que Deus me deu. Amém. 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 Amém.